Tá no ar, é ao vivo! Mais um SBT e você, seja muito bem-vindo, uma excelente tarde. Já quero começar mandando um beijinho especial pra Daniele Caroline, aqui de São José do Rio Preto, que telefonou aqui na TV. Danizinha, um beijão grande pra você, viu? Obrigada pelo carinho. E ó, dá uma olhada aqui que a gente vai ter no programa de hoje, porque tá demais, muita emoção. Hoje nós vamos conhecer a importância da fisioterapia para as crianças. Você sabia que existem brinquedos específicos pra ajudar no desenvolvimento de crianças especiais? Tudo isso com matérias muito emocionantes, você confere agora no SBT e você. Vamos, vamos cuidar dos nossos bebês, das nossas crianças. Isso aí não tem amor maior no mundo e não precisa ser filho da gente, não, viu? A gente tem muito amor pra dar, porque é por isso que a gente tá nesse mundão aqui, né? E contar com profissionais experientes também. Ó, daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Vamos ver o Saúde Cap agora, você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? No primeiro prêmio ele traz pra gente 5 mil reais, no segundo prêmio 10 mil reais, no terceiro prêmio 15 mil reais e no quarto prêmio tem 300 mil reais pra você. E ainda tem os giros da sorte, olha que bacana, eles estão diferentes, viu? 10 motos Honda de uma só vez. E pra você concorrer é fácil, fácil. Só comprar o certificado de contribuição que custa 15 reais, depois você acompanha o sorteio aqui no SBT Interior, dia 23, às 10 horas da manhã. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, então boa sorte pra você. E olha, vamos começar o nosso programa conhecendo a Helena. A Helena foi diagnosticada com paralisia cerebral e também com hidrocefalia associada. E a fisioterapia tem ajudado muito a Helena. Ela é um exemplo pra gente. Vamos conferir. A Helena foi uma gestação totalmente planejada, sem intercorrência nenhuma durante a gestação, a não ser umas contrações antes, como eu tive na primeira gestação, só que a bolsa arrebentou com 31 semanas. Então foi um parto prematuro. E ela nasceu super bem, respirando sozinha, sem precisar de intubação, sem precisar de oxigênio. Só que ela tinha 1,480 kg. Então o protocolo do hospital que ela nasceu, eles seguraram na UTI pra ganho de peso. E com cinco dias, ela pegou uma infecção hospitalar. Uma bactéria dentro da UTI. Que ocasionou todas as lesões que ela carrega até hoje. De quando ela pegou essa infecção, todas as intercorrências que um bebê prematuro possa ter, ela teve. E segundo relatos de médico, intercorrências que eles nunca conseguiram tirar um bebê prematuro desse tipo de intercorrência. Ela passou por todas. Então com quatro meses, eu levei ela pra casa, praticamente parecendo um bebê prematuro. Chegamos em casa, aí você fica. O que eu faço? Porque eles entregam assim, diagnóstico, paralisia cerebral. Mas doutor, o que eu faço? Estimula. Por meio de uma fisioterapeuta, Carla conheceu o método PediaSuite. Tanto que de um ano e três meses pra cá, minha filha chegou aqui na clínica sem sustentar o pescoço, sem sustentar o tronco. Já com praticamente cinco anos de idade, né? E hoje você vê ela totalmente. Eu pego ela, ela fica retinha, sustentando o pescoço e a interação dela, porque o tratamento engloba tudo, né? Físio, fono, terapia ocupacional. De um ano e três meses pra cá é outra criança. Quem fica sem ver, fala, nossa, como ela cresceu. Além de crescer, desenvolver. Quando começou esse método intensivo, que é um método bem cansativo, porque é diário, quatro horas por dia, eu deixei de trabalhar pra investir nela. Porque compensa. A gente vai vendo que os ganhos vão aparecendo. É devagar. A gente em si demora mais pra perceber. Mas quem tá de fora e vê, percebe muito rápido. A gente fala, ah, realmente, tem diferença, né? Você nota a diferença. Ai, meu Deus do céu, Heleninha, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Não só você, mas sua família toda. Todo mundo que tem esse amor por cuidar de você todos os dias, né? E sempre ficar por perto, que é um desafio, né? Todos os dias. Ó, vou até tomar uma aguinha aqui, porque esse trabalho, né? Da fisioterapia em crianças, ele realmente é desafiador, né? Desafiador tanto pra quem faz a fisioterapia quanto pra toda a família, né? Então, é uma oportunidade da criança e da pessoa que tá fazendo se redescobrir, né? E ir além a cada sessão. Então, vamos falar um pouquinho da importância da fisio com a Fernanda Silva Custódio Rocha, que é fisioterapeuta. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. A gente tá aqui com o olhinho cheio de água, né? Demais. Obrigada por ter vindo, viu? Nós que agradecemos, Mira, a oportunidade. Nós sentimos lisonjeados de poder mostrar um trabalho tão gratificante quanto esse. Eu sei que a Reequilibre faz um trabalho especial de fisioterapia pra todas as pessoas, mas vocês têm um nicho maior com as crianças especiais, é isso? Exatamente. Nossos atendimentos são mais voltados pra área tanto de neuropediatria, quanto de neurologia funcional, né? Pra adultos. Então, nós exploramos bastante esses pacientes com lesões, tanto do sistema nervoso, né? Qual é a nossa maior gama de pacientes. Então, desde então, a gente só vem trazendo tratamentos inovadores só pra essas áreas, né? Essas crianças, elas têm que ter a fisioterapia, Fernanda, desde que elas nascem? Ou isso depende de cada caso? Isso é pra que elas não piorem ou elas também adquirem um desenvolvimento um pouco maior? Exemplo, crianças que talvez não andariam ou passam a andar com a fisioterapia? Ou pelo menos ter a possibilidade de tentar? Mira, cada criança vai trazer uma lesão diferente da outra, dependendo da patologia. Então, é muito importante com que todas as avaliações que se façam necessárias pra saber todas as disfunções e o que a criança tá apresentando, seja primeiramente passado por uma triagem, né? Na nossa empresa, hoje nós fazemos uma triagem específica até com crianças com 96 horas de vida. Puxa, né? Então, nós temos alguns aparatos que nos deixam bem seguros do que fazer, saber quais intervenções são necessárias. Cada criança tem uma indicação específica, né? Então, e desde 96 horas de vida é muito importante começar a reabilitação, de intervenção, toda a parte de integração sensorial. Quem determina isso é o próprio pediatra na hora do nascimento. Assim que é detectado, ele já faz esse acompanhamento, esse encaminhamento. Exatamente, faz o encaminhamento pra que nós possamos avaliar e ver o que tá em disfunção pra que a gente possa intervir bem precocemente. Quanto antes melhor em praticamente todos os casos? Quanto antes melhor. 96 horas de vida já é o que se preconiza em literatura, que é a parte mais fácil da gente conseguir reestabelecer conexões neurais na criança, promovendo neuroplasticidade, onde a gente tem uma melhor resposta. Que bom, que bom que tem vocês, né? E tudo isso acompanhado com muito carinho, com muito amor, né? Com certeza. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito da evolução dessas crianças, como é que é feito esse acompanhamento de que tá indo bem, não tá indo, tem que mudar alguma coisa ou não. Combinado? Combinado. Agora eu vou falar de brinquedo, é, gente. Vamos falar de brinquedos especiais pra crianças especiais. Será que o brinquedo pode ser qualquer brinquedo, né? Ou não? Ou tem brinquedos que estimulam mais as crianças? Falar com a Paula Alonso, que é artesã e também sabe de tudo, não é, Paula? Já sabe os brinquedos especiais, como esses daqui, por exemplo. Por que uma criança com alguma deficiência neural ou outra deficiência tem que ter um brinquedo diferente? Então, eu estudei muito pra poder fazer os brinquedos, porque eu sou fisioterapeuta também, né? Então, a criança especial, ela tem que manter a mente dela ativa. Então, esses brinquedos são sensoriais, né? Esse aqui, ó, pinta, depois lava, sai. Tá. Esse aqui você vê que aqui atrás, ó, tem uma pegadinha diferente. Porque eles tocam, eles pegam, eles põem na boca, né? Aí aquele ali é uma caixinha, ela tem um barulhinho. Aí aqui, ó, aqui toca, é diferente. E aqui, ó, é áspero, tá vendo? Então, é bem sensorial. Olha só, isso aqui dá pra gente fazer em casa? Sim. Não dá pra fazer em casa? É, nós, eu acho que nós ensinamos no ano passado. Ensinamos isso aqui, exatamente. É, no dia das crianças. Que até a gente falou que era prender a parte superior da caixinha com bastante cola. Isso. Pra que a criança não tire, não coloque na boca e tudo mais, né? Aí esse aqui é um livrinho que tem várias atividades. Eu deixei aberto esse aqui, que é legal, ó. Pra criança tocar. Isso. Criança que já consegue, né? Vem aqui no zíper. Olha que bacana. Aí pode. Aí aqui tem os botões, bolinhas. Aí do lado de cá, tem também mais sensorial, ó. Aqui é o áspero, o elástico pra puxar. Que bonitinho. Então todos esses são, assim, atividades sensoriais pra manter ali a mente pra criança. E a mamãe, então, que tá em casa e às vezes não tem grana pra comprar um brinquedo, né? Pra gastar muito com a criança. Porque às vezes eu acho que o simples, né? É tão bom. O meu filho se divertia com caixa de sucrinho. Sim, e eles gostam. Porque é colorido. Eu dava caixa vazia pra ele e ele fazia festa. Sim, eles gostam disso. Não é? Às vezes não precisa gastar tanto. Eles gostam do simples. Exatamente. Brinca mais com a caixa do que com o brinquedo. Sim. O que a gente vai aprender hoje? Hoje é a caixa com fitas. Caixa com fitas, muito legal. É, na hora de colocar, a gente, a criança, assim, para a concentração dela pra ela conseguir fazer esse vai e vem na caixa. Perfeito. Gente, uma caixa, uma fita e um EVA. A gente vai passar os materiais pra vocês daqui a pouco, tá bom? E vamos ensinar também? Os palitinhos de sorvete. Que gracinha. Que tira todos assim. E depois coloca, a criança pega aqui na cor certa. Aí na hora que ela vem colocar, ó, ela tem que encaixar. Encaixar aqui que não é tão fácil. Não. Certo. E coloca os sorvetinhos. Ah, que bonitinho, gente. Gracinha. Então, daqui a pouco a gente vai passar a lista de materiais pra você. Já pega a caneta lá ou então depois bate uma foto da TV que a gente vai fazer esses artesanatos aqui hoje, tá bom? Pode ser pras crianças especiais, como a gente falou, mas também pode ser pra qualquer criança. As crianças são todas iguais, né, gente? Isso aqui, o que a gente tá dizendo é que estimula um pouquinho mais, tá bom? A gente vai pro intervalo e já volta. Tô de volta, meio-dia e trinta e cinco. Muito obrigada pela sua audiência. E, gente, agora eu vou falar com você que tá em casa, que não vê a hora de sair do aluguel. Já fez a conta quanto é que você tá gastando de aluguel? Você quer morar bem aqui em São José do Rio Preto? Já conferiu as oportunidades em imóveis prontos da MRV? Olha, tá valendo a pena, viu? Você tem que procurar o plantão mais perto da sua casa, liga pra MRV ou acessa o site que você vai ficar encantado. Ó, tem no Parque Rio Iguaçu, na região do Jardim Planalto, perto do Shopping Cidade Norte, Linhão da Zona Norte e Rodovia SP. Então, ó, tem o Parque Rio Salas também, que é na Vila Toninho. São duas excelentes opções de apartamentos de dois dormitórios, áreas de lazer e vaga de garagem em condomínio fechado. Olha que legal, hein? E subsídios de até R$ 17.900. Então, você tem que correr, se informar logo, porque restam poucas unidades. E comprando agora, você pode mudar imediatamente, porque os imóveis estão prontos. Telefone da MRV pra você ligar, hein? 4.000 e 4.900. Liga! 4.000 e 4.900 ou acesse o site mrv.com.br. Lá você vai encontrar todos os imóveis, ok? Só não perca essa grande chance que eles estão dando pra você. Vamos continuar com as nossas pautas aqui. Eu quero saber se você aí de casa já ouviu falar sobre o método PediaSuite. Vou ver se eu tô falando certo. PediaSuite. É esse daqui, olha. É um método terapêutico, gente, pra tratamento pra pessoas com disfunções neurológicas, como a gente tá conversando aqui, né? Surgiu com base numa roupa criada nos anos 70 por cientistas russos, pros astronautas usarem. É verdade, viu? Porque quando eles retornavam do espaço, eles chegavam aqui na Terra com dificuldades motoras. Perda de densidade óssea, de massa muscular e também perda dos movimentos, né? Por ter ficado lá. Então, esse método, graças a Deus, voltou agora e tá fazendo bem pras nossas crianças. É isso mesmo, Fê? Eu falei certo, é PediaSuite? PediaSuite. PediaSuite. Exatamente. Muito bem. Vocês utilizam esse método? Sim, nós estamos aqui em Rio Preto já fazem cinco anos trabalhando com essa técnica, né? Trazendo todos esses benefícios, no qual você acabou de relatar que os astronautas perdem. Muitas dessas disfunções são que as nossas crianças apresentam em quadro clínicos, né? Então, nós vamos avaliando, vendo o que realmente faz-se necessário na reabilitação. E o que é esse método? O que ele tem de diferente de um método tradicional de fisioterapia? Ele trabalha, a quantidade de horas dele é presa por um protocolo no qual ele afirma muito o tanto de treinamento que a criança deve realizar. É mais por períodos. Mas também a roupa. A roupa, ela tem um input sensorial totalmente diferente. Olha que legal, né, gente? E a criança consegue se reorganizar posturalmente, né? Voltando mais próximo do correto possível. Então, a gente consegue realizar várias, como a gente chama, as trações, né? Para que a criança fique posicionada como nós ficamos quase todos os dias, em pé. E nós, dentro desse protocolo, nós temos a gaiola, que muitas vezes facilita o nosso trabalho como terapeuta, porque nós só temos duas mãos, né? Então, na gaiola, nós conseguimos posicionar a criança e ter maior liberdade de movimento para trabalhar o que é necessário. As atividades diárias, né? É isso aí, a gaiola que você está falando. Olha que legal. Criança fica posicionada e a gente consegue trabalhar a alimentação, as atividades lúdicas, né? Brincadeiras, trazendo toda essa vivência do que uma criança normal, vamos dizer assim, né? Conseguiria ter. Agora, Fernanda, não é todo mundo que tem esse, posso chamar assim, de um privilégio, né? De ser cuidada por vocês da reequilíbrio, por passar por tratamentos desse jeito. Às vezes você, em casa, está com o seu filhinho, com a sua filhinha que tem alguma dificuldade, alguma deficiência. E você gostaria muito de ter esse tratamento da fisioterapia, que é mais do que necessário, como a gente está falando. Mas, né? Como as pessoas são muito do bem, a Fernanda acabou de me falar que tem um projeto social muito bacana na reequilíbrio. Como é que funciona esse projeto, Fernanda? Esse projeto funciona da seguinte maneira, Mira. Primeiramente, a pessoa necessita fazer o contato com a empresa. E através de alguns documentos que nós disponibilizamos um checklist, a pessoa leva, nós temos uma assistente social que faz toda essa análise para nós e o nosso jurídico também. E nós, muitas vezes, acabamos selecionando algumas famílias para disponibilizar o tratamento, exatamente. Muito bem. Olha só, é assim que tem que ser. As coisas dão muito mais certo quando a gente põe o nosso coração e a nossa doação, né? E tudo tem que ser feito por amor, né, Mira? Claro, lógico. Eu digo sempre isso. Se cada profissional abrisse um espaço na sua agenda para ajudar o próximo dentro daquilo que ele sabe fazer, o mundo estaria bem melhor, né? Com certeza. Não tenha dúvida disso, né? Com certeza. Fernanda, eu adorei conversar com você. Muito obrigada. Um beijo para toda a equipe da Reequilíbrio. O trabalho deles é sensacional. Vale a pena conhecer, não só para as crianças especiais, mas para todos nós que precisaremos, né, um dia da fisioterapia aí, né? Daqui uns 30 anos eu estou lá fazendo. Ai, demora, né? Obrigada, viu? Vou continuar ali, mas fica aqui para você acompanhar o brinquedo que está muito bacana. A gente está fazendo um artesanato aqui para as crianças especiais, porque o brinquedo também tem que ser diferente, né? Para que ela estimule um pouco mais. A Paula já falou isso no primeiro bloco. E agora a gente vai fazer uma caixa de fitas. Atenção para os materiais que vão entrar na sua telinha agora. Anota aí ou bate uma foto da televisão do que você vai precisar. Ó, a gente... Opa! Está errado, produção. Está errado. Está errado. Esse aí é no próximo bloco. Agora a gente vai fazer a caixa. Então eu vou falando para você, ó lá. A caixa de fitas você vai precisar de uma caixa de sapato, baratinha, usada, como não tem. Sim, vai em uma loja e pede, né? Isso, vai em uma loja e pede. Uma folha de EVA. Também baratinho. Também baratinho. Também baratinho. Tem aí um monte de gente que sobra. Pode escolher a cor que você quiser, tá bom? Cinco fitas. Que fita é essa? Pode ser fita de cetim. Fita de cetim. Pode ser um cordão. Fita de cetim. Tá? 50 centímetros de fita. Isso. Ok. O que mais? Cola universal. Se não tiver, pode ser cola branca, quem não tem em casa. Demora mais para colar, tá? Ou pode ser aquela instantânea. Perfeita. Uma régua e um estilete. Isso. Ok? Então, tira a foto da TV aí. Para você fazer a caixa de fitas para o seu filhão, uma caixa de sapatos, uma folha de EVA, cinco fitas... De 50 centímetros cada uma. De 50 centímetros cada uma, exatamente. São cinco fitas de 50. Cola universal, régua e estilete. Depende do tamanho da caixa também, né? Sim, sim. Então a gente está fazendo mais ou menos... Tem caixa de bota que são maiores, caixas menores, né? É de primeiro. Vamos ver isso. O que a gente faz? Então aqui, a gente vai encapar aqui a caixa. Certo. É tão gostoso. Eu ouvi a Fernanda falar, né? Não é? Ah, eu sou fã da Fernanda. Ah, é muito bom. Gosto muito. É muito bom. É gostoso demais quando a gente faz as coisas por amor. Muito bom. Ó. As coisas estão certas. Passei uma colinha ali, tá? Tá. Segura aqui. Aqui eu estou fazendo com a cola instantânea, porque a gente não tem, assim, muito tempo. Mas para a pessoa não colar e errar, pode ser a universal. Pode ser a universal. Que é aquela que cola tudo. Perfeito. Aqui, ó. Passei. Nossa. Tulei. Vou pôr a colinha aqui. Você mediu o EVA antes ou o EVA já é, não é, mas o mesmo tamanho? Não, eu medi na caixa. Então mede na caixa, corta bonitinho primeiro. Mede na caixa, porque não tem como passar a medida, porque cada caixa é... É, no tamanho. Ali, ó. Pronto. Olha. Aí aqui... Escolha a coisa que você quiser. Ah, esqueci de pegar a régua. Pô. Pera aí. Pode pegar, se quiser. Pode pegar? Pode, pode pegar. Aqui embaixo, gente. Não tem problema. O nosso cafofinho. Aqui. Ah. Ó. Aqui não tem uma medida específica, tá? Uhum. Aqui eu vou fazer vários cortes igual esse aqui, ó. Ó. Aí você pode fazer mais fino, mais grosso. Esse corte aqui que ela vai fazer agora com o estilete. Isso. Quanto mais fino, aumenta a dificuldade do brinquedo. Perfeito. Então aqui eu vou fazer mais grossinho, tá? Tá. Ó. É bem levinho, porque eu vou cortar só o EVA, tá? Né? Não vai cortar a caixa aí. É. Você que tá bem forte, né? Isso. Pode segurar. Isso. Só o EVA. Aí eu venho aqui, ó, faço outro. No olhômetro mesmo. Isso. Tá? Não tem, assim. Não precisa arriscar, não. E esse é rápido. Tá. Não é? Tá? Porque é só... Estilete aí, Fê. Nossa Senhora. Ai, não tem o estilete. Faz um furinho com a tesoura. Faquinha. Com a faquinha. É. Dá um erro. Não tem desculpa. Não. Ó, eu vou deixar assim. Tá. Pra gente ver o grau de dificuldade. Aí eu tenho uma fita. Certo. Vou pegar esse lado aqui, né? Um lado da caixa. Não vou cortar a fita agora, tá? Vou colocar a minha cola. Se fosse eu, já tinha colado cinco dedos na caixa. Sério? Sim. Não aguento. Aí eu venho e corto. Aí aqui, ó, eu venho novamente. Agora que eu for colar, né? Ver onde tá ali, não ponho o dedo em cima, né? Então, eu ponho, né? Esse que é o problema. A Tatiane, Tatiane, né? Tatiane de Birigui. Tati, beijo grande pra você. Obrigada por estar assistindo. Ela tem o David de 10 meses. Davi, Davi, de 10 meses. A produção tá me cantando aqui. Tem paralisia cerebral e ela falou que vai fazer esses brinquedos pra ele. É, aqueles do livrinho, né, Fernanda? Depois manda a foto pra gente, Tati. Manda a foto do Davi brincando aí, tá? Aí coloquei três fitas. Fica bonito, né? Fica. É legal pegar uma fita bem colorida que chama mais atenção da criança, né? E essa fita, ela é durinha. Vai, Mira. O que tem que fazer? Brinca agora. Você vai ver que a hora que você começa a fazer, tem que pensar, assim. Tem que parar. Ó, coloquei um embaixo. Um aqui dentro. Isso. Olha lá. Aí. A gente vai colocar aqui de novo. Se for uma fita mais estruturada, igual essa que a gente tá usando, é uma setinha, mas ela é mais durinha. Fica mais fácil. Vou tentar aqui. Olha lá. Posso fazer igual a tua? Pode. Mas o legal é você fazer diferente da minha. O legal é fazer diferente, né? Então, teria que vir por cima aqui. Isso. Prender nessa. Isso. Você não... A hora que você tá fazendo, você tem que ter concentração. Então, é isso que é legal. Tem que ter concentração e é gostosinho de fazer. Isso. Mais uma aqui. Ao contrário. Agora é igual essa. Igual essa. Olha isso. Isso. Aí eu procurando o furo onde não tem... Ai, gente. Ai, eu me diverto fazer as coisas com você aqui. Você se diverte, né? A minha... Meu pobrema motor. Aí, você viu? Ele vai dando aquela dificuldade, né? A hora que você tá fazendo ali. Pode fazer várias caixas. Pode fazer cada caixa com um risquinho diferente. Menorzinho, maiorzinho e a criança não vai brincar. E tem fitas agora de personagem. Vamos brincar com a caixa também. De personagem. Um monte de coisa pra usar. E dentro da caixa pode colocar ali um botão, alguma coisa. Porque ela não vai abrir. Vai fazer até barulho a caixa. Muito bom. Próximo bloco tem mais artesanato pra você. A gente vai saber fazer um picolézinho. Muito bonitinho e barato também. Que a criançada vai se divertir muito. A gente vai pra um rápido intervalo e já vem. Gracinha. Já tô de volta e quero falar que tem muita gente pedindo beijo pelo WhatsApp. Então, ó. Um beijo geral pra todos vocês que mandaram mensagem aqui. A produção tá falando aqui, ó. No meu ponto. Que não para de chegar pedido de beijinho. Beijinho, beijinho, beijinho. Depois vai lá no meu Instagram. Arroba Mirafelizola. Que a gente conversa por lá. Tá convidado? Quero falar agora de Araçatuba, de Presidente Prudente. Toda essa região maravilhosa aí, ó. Que pode concorrer aos prêmios do SPCAP. Vamos conferir. No primeiro, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio, 300 mil reais pra você. Tem ainda os giros da sorte que estão muito bons. 10 motos Honda. De uma só vez, hein. Pra concorrer, você compra o certificado de contribuição que custa 15 reais. Depois, você acompanha o sorteio aqui no SBT Interior, dia 23 às 9 horas. A realização é do Hospital Regional do Câncer, de Presidente Prudente. Ok. E ó, vocês viram que eu tô blogueirinha hoje? Ah, tô blogueirinha. Dá uma olhada no meu pé aqui, ó. Abandonei o saltão hoje e vim com esse tênis gracinha da Lesobis, gente. Você não tem ideia o conforto que ele é. Deixa eu mostrar desse lado aqui. Ó. Um amor, não é? Você encontra lá no Rio Preto Shopping. Os preços estão demais. E hoje eu conversei com a gerente da loja, Tati. Tati, um beijo pra você. Ela falou que chegou um monte de coisa nova. Adoro. Dá uma passadinha lá que você vai curtir. Chegou muito tênis, inclusive tênis mamãe e filhinha também, viu? Bem legal. Vamos continuar com o nosso artesanato aqui? Que a gente já fez uma caixa. Se você perdeu, você vai lá no nosso Facebook depois e revê. Agora a gente vai fazer esse sorvetinho aqui, ó. Sorvete de cores. Olha que bonitinho. Anota aí os materiais que você vai precisar pra fazer junto comigo, vai? Bate uma foto da TV ou então anota direitinho. Sorvete de cores. Duas unidades de 15 centímetros de feltro. Da cor que você quiser. Sim. Se possível, colorido pra ficar mais legal a brincadeira. Sim. Palitos de sorvete. Aí na tela tá um palito. Se você for fazer um sorvetinho só. Mas cada sorvetinho vai um palito a mais, tá? Então, geralmente você vai comprar uma caixinha, né? Que vem vários. A mesma cola universal, né, Paula? Sim. Outro, uma tesoura. Facinho. Gente. Pode ser cola quente. Pode ser? Pode. Quem tiver cola quente em casa. Pode ser, tá? Não precisa achar uma cola que eu não me cole. Porque na cola quente, solta aqueles fiozinhos, né? Aí eu me enrosco com o fiozinho. A cola universal fria. A cola universal eu fico assim, ó. Uma semana assim, que eu colo os meus dedos assim. A universal não, a outra. A outra. A instantânea. Mas a universal dá pra limpar. E a universal tira o esmalte. É isso que eu ia falar. Sai tudo o esmalte. É difícil? Tá difícil. Vamos fazer. O que que eu preciso? Então, ali, eu peguei aqui. Aqui eu tô junto, tá? Eu tô com uma medida certa aqui. Não tô com duas medidas. Certo. Eu vou virar. Não tem o molde certo, tá? O que que eu faço? Tá mostrando aqui minha mão. Tá. Eu alinho embaixo. Tá. Que é essa partezinha aqui. Isso. E vou fazendo o molde de um sorvete. Eu faço à mão assim mesmo, ó. Mas na internet tem vários. Ó. Você tá fazendo sorvete, mas pode ser outra coisa. Pode ser o caminho de uma flor. Pode ser quadrado, quadradinho, sabe? Quadradinho com quadradinho, bolinha com bolinha. Isso. Olha lá. Um pedido bonito. Aí aqui, vamos vir com a cola. Que pode ser a quente, né? Tá. Vamos passar nas laterais. Se você for que nem eu, usa a universal. Que o máximo que pode acontecer é você perder o seu esmalte. Ai, não queima a mão, né? Não queima a mão, não queima a mesa. Queimadura de cola quente é muito feia. Ou se é. Isso. Eu sei. Né? Você já queimou. Eu sei. E pior que você quer assoprar na hora, né? Não vai ficar no... Nossa. É desesperador. Nossa senhora. Ó. Aí, eu fiz aqui esse de poazinho. Tá. Na minha sobrinha, eu vou cortar só um pedacinho. De poazinho. Isso. Só um pedacinho aqui. E vou colocar no meu palito. Que aí eu vou mostrar o porquê da brincadeira. Gostei disso. Coloquei aqui só pra... Tá. Identifico. O legal... Isso. O legal é fazer assim. Soltar todos. Misturar. Assim, né? E a criança tem que... O de poaz é muito legal, né? Porque o poaz meio dá uma confundida ali. Dá uma confundidinha. Isso. Então vem e coloca o palitinho no nosso sorvete. Ó. Rosinha. Tá? Isso. Rosa com rosa. No rosinha. Gente, você pode estar olhando e falando, nossa, Mira, mas que coisa boba. Mas pra uma criança, né? Que ela precisa ali, a coordenação, né? A doutora Fernanda sabe. Fernanda, é importante a criança que tem alguma deficiência motora ou até neurológica brincar com esse tipo de brinquedo mais lúdico, mais simples, podemos dizer assim? Totalmente. Ela pode estar estimulando a coordenação motora fina quando ela já tem uma destreza maior. Mas também a parte cognitiva envolve tudo. Tá tudo interligado, né? E até uma criança, um bebê que começou a engatinhar aqueles de barulhinho, não falando da criança especial, mas até uma criança ali, pra desenvolver ela andar, ela engatinhar, né? E às vezes a mamãe pode ter tantas ideias, gente. Olha que gracinha que fica aqui. Aqui também, Mira, tem como fazer com um tecido, aquele tecido mais grosso, pra também ficar ali, né? A parte do toque. Do toque, entendeu? Então dá pra fazer um de cada tecido. Que gracinha, olha que bonitinho que fica. E isso que é bom, né? Brincou, sujou, quebrou, joga fora, faz outro. É baratinho demais. Mas a mamãe pode, o que basta é ter criatividade, né? Sim, dá pra ter um monte de brinquedo. Certeza, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Hoje eu não sofri nenhum acidente. Que bom. Ai, ai, ai. Amanhã tem mais SBT em você. E olha, tem muita emoção também, viu? A gente vai falar, primeiramente, de musicoterapia. Você já ouviu a terapia que envolve a música? Pois é, a gente vai mostrar também as crianças que aprendem música na escola. Coisa linda. E amanhã é o dia do baterista. E a gente vai te mostrar não só um baterista, mas sim lições de vida. Onde a música, com certeza, faz uma diferença incrível. Eu tenho certeza que você vai amar. O programa tá super emocionante. E amanhã também tem a caneca da Mira, né? Você aí que fala sempre, Mira, quero ganhar uma caneca. Olha ela aqui, amanhã é quinta-feira, é dia da caneca. Então você tem que ficar ligadinho no programa, tá bom? Eu espero por vocês. Um beijo muito grande. Vai lá no meu Instagram pra você curtir as historinhas, os bastidores do programa e muito mais, tá bom? Arroba Mira Filizola. Eu tô esperando você por lá. Fica com Deus, aproveita a sua tarde, cuida da sua criança, que ela veio pra sua vida pra te ensinar muito. Tenha certeza disso, viu? E parabéns pra todas as mamães, pra todos os papais, vovós, titias, que tem criança especial em casa. A gente sabe o quanto que é difícil o dia a dia, mas a gente sabe também que o amor supera tudo, não é? Aproveita, dá uma passada lá na Reequilibre. Fala com as meninas que elas vão ajudar vocês. Beijo. Tchau. 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 Tchau.